e tirar todo mundo aqui do café e trazer de novo aqui ao eixo do debate. Eu queria, em continuação ao programa, e sendo fiel aqui à programação, convidar à mesa o professor Nelson Casaroto Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho que sentar. Podemos, então, passar a palavra ao professor Nelson Casaroto Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai ter considerações sobre a questão do crédito para as pequenas e médias empresas, que desenho do sistema de crédito pode ser apropriado à luz de experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, da Itália. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu, primeiro, gostaria de agradecer na pessoa do Amato o convite para participar desse importantíssimo evento para a gente poder discutir um pouco inovação e pequenas empresas. Eu venho lá de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também sou técnico do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, um banco criado em 1961, um banco de desenvolvimento puro, pelos governadores dos três estados do sul, Leonel Brizola, o Ney Braga e o Celso Ramos de Santa Catarina, como um consórcio dos três estados, que criaram um banco até para se contrapor com a industrialização que estava havendo em São Paulo. E, graças a isso, conseguimos apoiar, desde aquele tempo, a indústria metal mecânica de Joinville, o polo petroquímico do Rio Grande do Sul, as cooperativas agroindustriais do Paraná. E, como eu pertenço a um banco também, eu optei por falar sobre crédito. Eu não vou ser específico com relação ao crédito para empresas de inovação, porque a gente sabe que crédito é um problema para todas as pequenas empresas, não apenas aquelas que lidam com inovação. Então, podias passar ali? Antes, eu gosto de abrir a minha palestra sempre com essa frase aí, que é de um ex-senador italiano, que prefaciou o nosso livro de redes de empresas, que cada vez mais a competição deixa de ser entre empresas para se tornar uma competição entre regiões. Isso aí, desde 1996, a gente está trabalhando em Santa Catarina para fortalecer as regiões, justamente para se ter um aparato de suporte às pequenas empresas. Eu, atualmente, presido a Câmara das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas de Santa Catarina. Passa adiante. Esse quadrinho eu vou mostrar aí, porque, para mim, é a base. Eu aprendi com a Sociedade Nomisma de Bolonha, em 1996, indo lá, e eles vindo da Santa Catarina, fazendo um diagnóstico da região oeste de Santa Catarina, em torno de Chapecó, a maneira como eles avaliaram a região e o aparato de apoio às empresas da região. Se a gente pegar uma região qualquer do Brasil, hoje a gente encontra aproximadamente o que está aí. um aparato institucional, governos locais, prefeituras, empresas de pesquisa agrícola, universidades, Senai, Senac, Sebrae, bancos, escritórios de bancos. Ou seja, cada região nossa, cada micro região, tem um aparato muito forte aí de apoio. Mas também temos lá embaixo um grande número de pequenas empresas isoladas e algumas outras pequenas empresas ali, já formando redes de fornecimento com empresas maiores. Talvez falte para nós, e foi isso que foi diagnosticado aquela vez no nosso Estado, pela Sociedade Nomisma, o recheio disso. Como fazer aqueles detentores de competências lá de cima, universidades, empresas de pesquisa agrícola, Senai, Sebrae, etc., chegar nas pequenas empresas. Então a gente aprendeu que tem, pode passar, instituições de integração de primeiro grau, ou seja, instituições que lidam diretamente com as pequenas empresas. Ou seja, se é uma região de imóveis, um consórcio dos fabricantes de imóveis, um consórcio dos fabricantes de equipamentos de imóveis. Mais adiante aí. Instituições de integração de segundo grau, por exemplo, uma associação de pequena e média empresa proativa que estimule as pequenas empresas a formar consórcios e também preste serviços a essas pequenas empresas. Mais adiante. Aqueles instrumentos mais de cunho mais tecnológico, passa a outra também, como, por exemplo, um centro de informação, que também lida com formação, um centro de tecnologia, tecnologia, mas mais no sentido de articulação entre quem detém as competências com quem está necessitando daquelas competências. Um instrumento de crédito, de intermediação entre os bancos e as empresas, que lá na Itália seriam as cooperativas de garantia de crédito. E, por cima, ainda, podendo haver um fórum, um conselho, porque aqui no Brasil nós não temos a região de nível 3, o NUTIS 3, que tem na União Europeia, que na Itália seriam províncias, por exemplo, nós não temos esse governo micro-regional. Nós temos Estado e temos municípios hoje muito pequenos, muito pulverizados, sem ter condição, sem escala para fazer projetos, nem na área econômica, trabalhar uma aglomeração produtiva, nem na área social, implantar um hospital, por exemplo. A gente vai se concentrar naquele instrumento de crédito. Na Itália se chama cooperativa de garantia de crédito, mas tem a sociedade de garantia recíproca na Espanha, tem outros modelos. Primeiro, só um lembrete. Nós temos a Câmara de Gestão das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas em Santa Catarina, que, dentre os vários objetivos, eu coloco o primeiro deles, que é servir de plataforma de relacionamento interinstitucional para as entidades e órgãos governamentais que atuam no apoio ao desenvolvimento de aglomerações e redes de empresas. Então, estão lá o Instituto Elvaldo Lodi, da Federação das Indústrias, que coordena quatro arranjos produtivos, mais de caráter tecnológico. Está o Banco BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, em que eu trabalho. O Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que coordena o APL da banana, o RDE, o da industrialização da maçã. O SEBRAE, que tem 28 APLs sendo trabalhados no Estado de Santa Catarina. Então, a gente, a empresa de pesquisa agrícola, que tem as redes das pequenas agroindústrias, então a gente coloca eles todos na Câmara, na mesma mesa, para pelo menos ficarem sabendo o que estão fazendo e não haver duplicidade de esforço. E tivemos uma série de ações, mapeamento de aglomerações com quociente de localização, aglomerados prioritários, nós aqui selecionamos para os editais MCT, FINEP, SEBRAE, as aglomerações, mas eu coloquei em vermelho ali o workshop de problemas e ações. Passa adiante. Nós fizemos com todas essas instituições um workshop com os painéis de governança, políticas públicas e crédito. Passa o crédito. Eu praticamente vou chover no molhado, porque o diagnóstico é que há recursos, mas os mecanismos ainda são burocráticos para as pequenas empresas. Talvez alguma coisa adicional ali que nos chamou a atenção é que não há facilidades, mesmo quando a empresa está inserida em um projeto de desenvolvimento de um APL. Ou seja, a gente não vê nos bancos ainda essa receptividade ao trabalho, especialmente dessas entidades, SEBRAE, Instituto Evaldo Lodi, de organização dos APLs. E os bancos acabam tratando as empresas como se fossem individuais, quando o fato de estar em um APL sendo trabalhada com mecanismos de apoio, o risco vai diminuir bastante. A sugestão do grupo todo seria a estratégia de organização das empresas e disponibilização de recursos para a criação de mecanismos de facilitação de acesso ao crédito, como, por exemplo, fundos ou sociedades ou cooperativas garantidoras micro-regionais. Então, a gente partiu para esse trabalho. Só que antes eu colocaria algumas informações sobre garantia de crédito, de uma maneira geral, os principais modelos. Passa adiante. Bom, hoje, praticamente, a gente pode dizer que existem três grandes modelos internacionais de garantia coletiva de crédito. A melhor referência hoje no mundo é o livro do Pablo Pombo, que é um espanhol, Pombo e Herrera. É um livro um pouco maior que um tijolo e meio, mais ou menos, sobre garantia coletiva de crédito no mundo inteiro. Depois, se vocês tiverem interesse, tem um orientando a minha, que eu creio que tem o melhor texto, dissertação de mestrado dela, o texto mais completo em língua portuguesa sobre garantia de crédito também. Está lá no site do nosso programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado da engenharia de produção da UFSC. Nós temos sistemas nacionais de garantia de crédito, são aqueles que o governo acaba patrocinando um sistema, como, eu botaria como exemplo aqui no Brasil, o FGPC, Fundo de Garantia da Promoção da Competitividade, criado pelo BNDES, ou FAMP, ou FUNPROJER também, são fundos nacionais, e tem o... Eles têm uma, tem a vantagem da escala, mas eles têm uma grande desvantagem, que é não gerar comprometimento local. Isso lá no nosso banco, a gente tem visto muito empresário que não pagou o financiamento, é executado, mas como eu paguei o FGPC, ainda tem que pagar o financiamento, entende como sendo um seguro, ou seja, como alguém que compra um carro, bom, já que tem seguro total, vou deixar o carro ali estacionado com a chave, não. Lá na direção, quem não tem problema, paguei o seguro. Então, não gera comprometimento local para resolver os problemas, ele contribui para os bancos, até para diminuir um pouco o risco, mas não contribui para o sucesso do empreendimento, e não contribui mesmo. Fundos garantidores locais, são fundos de aval, como diz a palavra, são fundos. Fundos, eles geram, até geram comprometimento local, mas são apenas fundos. E tem o outro modelo, Itália, Espanha, por exemplo, são associações garantidoras. A vantagem é que, além de gerar o comprometimento local, elas também prestam serviço, elas analisam financiamentos para os bancos, em muitos casos, entregam o contrato assinado, ou seja, elas reduzem a burocracia à região, ao local. É muito mais fácil de lidar, negociam em bloco com os bancos e conseguem taxas menores, bem menores. Por exemplo, na Itália, o sistema é de cooperativa, essas associações. Associação é feita por meio de cooperativa, foi baseada nas cooperativas de crédito, está dentro da lei das cooperativas de crédito, mas são cooperativas que têm função exclusiva de dar garantia. Normalmente, tem uma ligada à Associação da Confederação Nacional do Artesanato Local, outra ligada à Associação de Pequena e Média Empresa, outra para a área rural. Normalmente, são multissetoriais, até por problemas de escala, tem um pouquinho mais de escala, e de diminuir o risco, sendo multissetorial. Agora, são mais importantes, na minha opinião, pelo serviço que elas prestam de análise, do que propriamente pela garantia. Mas elas só conseguem ser credenciadas pelo banco para fazer esse serviço, justamente porque dão a garantia. As garantias vão de 50% até 80%, 80% em alguns casos, empresas de tecnologia, empresas de jovens. Acho que eu visitei, lá na Emília Romanha, pelo menos eu tirei aquela frase, entrega o contrato assinado ao banco, ou seja, eu peguei naquela vez os modelos de análise, de relatório de análise que eles entregavam ao banco e o contrato assinado. Bom, só consegue o credenciamento porque fornece a garantia. E o avó é local, a garantia é local, é eficaz, ou seja, alguém não paga, gera um problema naquela cooperativa local que tem que ser resolvida, tem que arrumar um problema para aquela empresa, um novo sócio, por exemplo. Existem os consórcios de garantia que são uma espécie de resseguradores dessas cooperativas singulares. Agora, em novembro passado, teve aqui o consultor do BID, Nicola Trevisan, no encontro promovido pelo Banco Central sobre garantia de crédito, e nos falou em torno de 950 mil cooperados, né, que estão nesse sistema de garantia de crédito na Itália. Adiante. Na Espanha existe a Sociedade de Garantia Recíproca, são regiões de maior tamanho, já não tem esse efeito local tão forte, esse comprometimento local tão forte, eles prestam mais carta de fiança, eles têm 70 mil clientes. Na Argentina, tem Sociedade de Garantia Recíproca, também 7 mil clientes. Portugal é mais recente, tem quatro sociedades garantidoras, uma no Porto, uma em Lisboa, uma no Algarve e uma para o rural. É o sistema português, ele é todo integrado, mas está começando há pouco tempo. E, no Brasil, esse instrumento é muito tênue, realmente tivemos essas experiências aí do FGPC, do FAMP, do FUNPROGER. Existe uma experiência que esse mesmo consultor do BID, que eu falei, o Nicola Trevisan, esteve aqui, e ajudou a desenvolver, na área do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra Gaúcha, em torno de Caxias do Sul, uma primeira associação de porte maior, que não seja um mero fundo de aval. E foi um projeto do Sebrae, recurso do Sebrae Nacional, que colocou algo em torno de 4 milhões de reais, o BID colocou 7 milhões, se não me engano, o Sebrae Gaúcha, as prefeituras colocaram recursos, as empresas, associações patronais, cada empresa que se associa, ela entra com 2 mil reais nessa sociedade, e ela está em início de operação. Casualmente, o nosso banco fez a primeira operação com uma carta de fiança dessa associação. E ela está sendo vista como cobaia pelo Banco Central, até para criar, por BNDES, por Sebrae, para se criar a legislação, o marco regulatório dessas sociedades de garantia aqui no Brasil. Existem outras experiências, talvez uma maneira mais rápida de se iniciar isso no Brasil. Isso que eu vou relatar seria a experiência do nosso banco, lá nos três estados do Sul, que é o BRDE, junto com o crédito rural e com uma cooperativa de garantia de crédito dos transportadores de carga. Passa adiante ali. O BRDE, ele atua no setor primário, com os pequenos produtores, através das cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito acabam cumprindo esse papel também de garantidoras. E com as transportadoras da região de Concórdia, onde há um grande aglomerado de empresas transportadoras, que depois eu vou comentar, por convênio também com a Transcrédito, que é a cooperativa de crédito das empresas de transporte lá da região, e a cooperativa de carga. Passa adiante. Então, nos dois últimos anos, o banco fez 12.500 operações rurais de investimento nos três estados do Sul, aproximadamente 200 milhões através desse sistema. E 110 operações de renovação de frota de empresas de transporte, no oeste de Santa Catarina, aproximadamente 100 milhões de reais. Então, vamos lá, como é que funciona isso aí? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma série de fluxos, temos um produtor integrado lá, temos a cooperativa com a qual ele está integrado, por exemplo, a cooperativa Central Oeste, que tem a marca Aurora, por exemplo, de frios, ou uma empresa integradora. Temos a cooperativa de crédito ali da região, da micro região, e temos ali o banco, que faz o investimento fixo. Então, coloca aí. O produtor integrado, junto com a cooperativa de produção, define os projetos. Aumento da capacidade de criação de suínos, melhoria das instalações, biodigestores, ou coisa parecida. A cooperativa de produção, ou a empresa integradora, com os seus agrônomos, veterinários, etc., encaminha o projeto técnico para a cooperativa de crédito, e o produtor solicita esse crédito. A cooperativa de crédito é que entra em contato com o banco. Ela tem uma equipe, ela tem técnicos lá, é uma instituição financeira, ela tem, ela é credenciada, portanto, para o Banco Central, para analisar investimento fixo. O técnico da cooperativa assina o relatório de análise, e nas operações pequenas, até 10 mil reais, a cooperativa faz tudo, analisa, ela dá a garantia, manda o contrato assinado para o BRD. E essa garantia substitui garantia real, porque é uma garantia bancária. Essa é a vantagem em relação à outra lá de Caxias, que é uma associação, não é um banco. Esse aqui é banco. Então, tem peso de garantia, peso de garantia real. Então, mais adiante, a liberação de recursos se dá do banco para a cooperativa de crédito e da cooperativa de crédito para o produtor integrado. E ele ganha parte do delcredere da operação, para fazer esse trabalho. O banco cede parte, o banco é responsável perante o BNDES, e a cooperativa perante o BRD. Então, esse sistema, como eu falei, bom, aqui é o passo seguinte, acima de 10 mil até 100 mil reais. Então, temos lá o produtor integrado, a cooperativa de produção, a empresa integradora e o fornecedor de equipamento. Vamos ver o que a cooperativa de crédito faz ali na região. Bom, os projetos definidos entre o produtor e a cooperativa de produção, que encaminha o projeto técnico. A cooperativa solicita o crédito, o produtor solicita o crédito para a cooperativa, a cooperativa analisa a operação toda e manda o relatório de análise pronto, a ficha resumo da operação já vem pronta, que vai lá para o BNDES, e encaminha o contrato assinado, ou seja, a burocracia ficou 100% lá no local. E o banco libera para a cooperativa, a cooperativa para o produtor. Bom, esses projetos, como é cooperativa de crédito, se ela der o aval, ela compromete o patrimônio. Aí depois vai faltar, porque isso é um jeitinho brasileiro, nós não temos a cooperativa de garantia de crédito. É uma cooperativa de crédito que está fazendo esse papel. Ela compromete o seu fundo garantidor, aliás, o seu patrimônio líquido, então, aí não pode fazer as operações de custeio. Está ok. Passa adiante. Então, a partir de maio de 1994, firmamos um convênio para instituir o fundo garantidor. Quer dizer, a cooperativa de crédito destina 5% do valor da operação ao fundo garantidor. Esse fundo garantidor funciona como um pulmão. Se o produtor atrasa o pagamento, o banco saca lá na conta vinculada. E também ela faz com o fornecedor de equipamento. O banco, se o projeto é integrado de frango, o banco exige o aval da cooperativa de produção. Mas leite, aí não dá, porque o leite você pode fornecer para várias empresas. Mas o frango, não. Você cria frango para fornecer para a sadia. Cria frango para fornecer para a aurora. E com equipamento também, a cooperativa monta o esquema todo lá na região e ela articula o aval do fornecedor de equipamento. Então, se não der esse aval, ou da empresa, ou da cooperativa de produção, ou da empresa integradora, ou do fornecedor de equipamento, haja ali o fundo garantidor. Então, isso aí está tremendamente azeitado nos três estados do sul. Como eu falei, 12 mil operações aí nos últimos dois anos. E a nossa primeira experiência fora da área rural foi com o aglomerado, o cluster, o APL, chamem do jeito que quiserem, de transportadoras de carga na região de Concórdia, que é extremamente forte. Então, saiu de uma economia de urbanização para uma economia de aglomeração e a cooper carga tem postos de gasolina, centrais de frete no Brasil inteiro. Ela ganha uma concorrência, por exemplo, para fornecer o transporte para uma Nestlé. Aí ela faz uma concorrência interna para ver quais as empresas lá de dentro que vão usar a bandeira dessa empresa. E ela é um aglomerado fortíssimo, nunca foi estudado. E eles têm o Senat lá, e tem a cooper carga, e tem a Transcred, tem um aparato grande ali para uma economia de aglomeração. Então, é feito mais ou menos a mesma coisa, só com as transportadoras. Isso aí tem dado certo. Mas é mais fácil porque as operações são basicamente finando. Então, é bem mais fácil de operar. Então, isso aí, nós já financemos 110 milhões nesses últimos dois anos, 110 empresas nos últimos dois anos. Alguma coisa, então, de 100 milhões também. Passa adiante. O nosso desafio é implementar esse processo semelhante para a indústria, comércio e serviços. Então, agora a gente está articulando com uma das centrais de crédito, de cooperativa de crédito urbano, para começar a trabalhar com as empresas urbanas. empresas, empresas de confecções, etc. Empresas de imóveis, conforme a região da cooperativa. Estamos agora em análise, o convênio, com a central Secred, que reúne várias cooperativas de crédito urbano. Bom, dificuldade é governança nos arranjos. É muito difícil juntar as pessoas lá para criar um mecanismo desse tipo. Na área rural é muito mais fácil. Cooperativas de crédito urbano, normalmente são setoriais de pessoas físicas, ainda há muita dificuldade para se criar cooperativas, de empresas. E recursos para a formação de um fundo, especialmente um fundo garantidor para essas cooperativas singulares. Bom, nós temos alternativas no Brasil, então. Cooperativas de crédito urbano com finalidade de garantia de crédito. Isso aí está aberto. Se criar uma cooperativa de crédito e ela tiver a função de garantir, ela pode fazer isso aí. É uma instituição financeira, e eu poderia começar agora, em qualquer lugar do Brasil. ou esperar pela legislação aí de associações de garantia, que eu acho que vai demorar. Foi em novembro do ano, primeiro de novembro do ano passado, aqui em São Paulo, teve esse encontro aí, BNDES, Banco Central, SEBRAE e FEBRABAN, para dar o ponto de partida no marco regulatório, mas eu não vi, não sei como é que está a coisa, como é que está andando essa coisa, de maneira que nós fomos buscar a nossa solução e estamos andando lá conforme a nossa solução. Baseado nos italianos, não tinham regulamentação, pegaram as cooperativas de crédito, fizeram elas trabalhar como garantidoras. Adiante. Algumas, para encerrar agora, rapidamente, conclusões, entravas e sugestões. Isso aí está num artigo meu e do Amato aí, que nós vamos publicar rapidamente, previamente. Então, falta uma legislação específica para consórcios permanentes de pequenas e médias empresas, tais quais é uma figura aí de sociedade consorciada de responsabilidade limitada. Nós não temos no Brasil aí qualquer grupo de pequenas empresas que vai se unir, vai ter problemas, porque se ela for sócia de uma outra empresa, é capaz de perder o benefício do simples. Não há estímulo para que elas se juntem em uma associação. Ou facilitar a formação de cooperativas de empresas, que elas têm que começar com 20 pessoas físicas e depois as empresas vão aumentando. não está muito clara a legislação do cooperativismo. É necessário que a garantia prestada tenha status de garantia bancária, para substituir garantia real. Não, senão a gente cai naquele mesmo problema da garantia. Passa adiante. No lugar de criar programas centralizadores, como a FGPC e o FAMP, isso aí a gente sabe que o BNDES reconhece, pelo menos foi dito no referido encontro que houve no ano passado, o ideal seria montar um programa de criação de mecanismos locais, recursos para que fossem aportados nesses fundos garantidores lá nas micro-regiões. Como fazer isso aí tem que se estudar, porque teria, talvez em cada estado, ter um regarantidor, mas teria que se estudar uma maneira de descentralizar esse processo. Não um fundo de aval lá no Rio, ou lá em Brasília, para o Brasil inteiro, mas em cada região, para gerar esse comprometimento local. Bom, aí eu estou lembrando que o sistema da Itália, aquele que começou usando a legislação de cooperativas de crédito, passaram a prestar garantia, mas se o Brasil criar um marco regulatório, eu penso que esse marco regulatório tem que ser bastante flexível. Nosso país é grande. Nós temos as mais variadas alternativas. não dá para engessar esse negócio para o país inteiro. Cada estado, cada região, deveria ter condições de criar o seu mecanismo mais adequado. Talvez cooperativa funcione no sul, mas não funcione em outra região do país. Adiante. Aí eu lembro um debate que está havendo hoje na Itália das concentrações das cooperativas, porque o Acordo de Basileia é 2, e o Banco Central nosso também acha que as nossas associações de garantia têm que ter uma escala maior, um porte maior, mas aí se perde o fator local. É uma grande discussão que a gente tem que ter aqui no Brasil antes de criar esse marco regulatório. Pelo Banco Central tem que criar coisa grande. Isso aí todo mundo sabe. Mas uma sociedade grande garantidora não gera comprometimento local, não vai facilitar muito a vida da pequena empresa. Eu vou ter ali. Deve-se resistir à tentação do tamanho, do grande, da concentração, que é uma característica mais recente do sistema bancário brasileiro. Esse sistema, se a gente quiser, para as micro-regiões tem que descentralizar mesmo. É isso aí? Tudo bem. Esse é o recado de que, se quiser começar agora, existe a legislação de cooperativa de crédito que dá para iniciar esse processo. Ok? Esse é o meu recado. Eu não falei em inovação, mas as empresas de inovação entram juntos. Nós tivemos recentemente, o Salerno falou aqui do programa Juro Zero. Eu vou criticar. Vou criticar porque há dois anos atrás foi lançado isso no grupo interministerial dos APLs lá em Brasília, sem burocracia, sem juros, sem prestações, etc. Agora que começou a funcionar, dois anos depois. Logo depois daquela reunião, em Brasília, fomos para Florianópolis, tinham escolhido esse da grande Florianópolis, de... em torno da Associação Catarinense de Telemática, né? Então, o FINEP Juro Zero prevê que tem que se colocar 10% do valor no fundo de aval, que o Estado ou a Federação de Indústria, ou um ente lá, institucional, cria esse fundo. Aí nós defendemos, não, as próprias empresas colocam. Elas têm que criar esse fundo, porque se alguém não pagar, vai ser cobrado desse. Se elas mesmas colocarem os recursos, elas vão cobrar daquele que não pagar. Vai ser muito mais eficaz. Mas a FINEP não aceitou. E acabou durando... Acabou... Durando dois anos essa espera, até articular com o governo, com a Federação de Indústria, e tal, projeto de lei no Estado, para criar fundo de aval. Dois anos, né? Agora é que começaram a ser analisadas as primeiras operações. Algo que poderia ter iniciado no próprio mês de criação do programa. Os empresários toparam, eles fariam esse fundo com o recurso dele. Eu acho que tem que descentralizar, e isso aí tem que ser coisa dos empresários. Essa associação de garantidura local. Ok? Ok, Nelson. Obrigado. Eu não sei, acho que o Mário teve que sair, senão já teria lançado aqui uma boa questão para o debate. Mas eu quero passar de imediato a palavra, dado que o nosso tempo está um pouco limitado, eu pediria para fazer um grande apelo aos próximos palestrantes, que tentassem exercitar o máximo possível o poder de síntese. Temos aí até as 18 horas, acho que é o tempo limite aqui de tolerância da plateia. Mas, esperando que tenha um tempinho também no final para um debate. Então, passaria de imediato a palavra ao professor João Furtado, que vai falar agora com a camisa do BNDES. Vestindo a camisa do BNDES. Eu só esqueci de dizer que todas as operações que o BRDF fez na região sul foram com recursos, a grande maioria com recursos do BNDES. Boa tarde a todos. Eu vou levar essa informação para o banco, tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos com isso. Bom, o Amato me disse para falar com o meu chapéu de servidor público temporariamente no BNDES. Não sei se eu consigo falar exclusivamente com o meu chapéu de BNDES, porque eu não sou efetivamente funcionário do BNDES. Eu sou um funcionário desta casa, um professor universitário, que há muitos anos tenta compreender alguns problemas ligados ao desenvolvimento brasileiro. E que há sete ou oito anos tem um projeto de pesquisa sobre estratégias inovativas das empresas no Brasil. Esse projeto é um projeto patrocinado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela FINEP. Para quem sabe as dificuldades de conseguir um financiamento para pesquisa, eu evidentemente não posso deixar de reconhecer a confiança que a FINEP e o Ministério da Ciência e Tecnologia sempre depositaram no nosso trabalho. Inclusive, ao eu ter podido ir para o BNDES e deixar o professor Renato Garcia, nosso colega do departamento, coordenando operacionalmente e executivamente esse projeto. Eu não vou falar com o meu chapéu exclusivamente de BNDES. Eu vou falar com dois chapéus. Eu não fui ao BNDES para ser servidor público. Eu fui ao BNDES porque eu sou um pesquisador que, através do seu trabalho de pesquisa, acha que compreendeu três ou quatro questões que talvez sejam importantes a respeito do desenvolvimento brasileiro e da inovação. Então, eu vou falar com este híbrido de acadêmico e servidor público. Evidentemente, eu vou começar agradecendo ao professor Reinaldo, ao professor Amato, o gentil convite para que eu pudesse sair do Rio de Janeiro e vir aqui. conversar com vocês sobre isso. E agradecer, evidentemente, a todas as outras pessoas que, com certeza, batalharam arduamente para que o seminário se realizasse. Eu vou fazer duas ou três observações preliminares e depois eu vou entrar em duas ou três questões que dizem respeito, efetivamente, ao papel do BNDES no desenvolvimento brasileiro. A primeira observação é a seguinte, que eu estou disposto a gastar os próximos anos da minha vida pesquisando para demonstrar a tese que eu vou avançar aqui, segundo a qual não existe no Brasil nenhuma atividade econômica relevante que não tenha na sua base informação, conhecimento e tecnologia, na maior parte das vezes, de origem pública, mas frequentemente originada na interação entre entes públicos e entes privados. Eu podia dar muitos exemplos disso, exemplos retirados dessa pesquisa, que se chama Diretório da Pesquisa Privada e que está disponível na internet na página de entrada da FINEP. Qualquer um que entra na página da FINEP, www.finep.gov.br, verá dois botõezinhos à direita, um deles chamado DPP, Diretório da Pesquisa Privada. Muito do que eu vou dizer aqui decorre dos resultados dessa pesquisa. Mas o Brasil foi, durante quase todo o século XX, um grande exportador de café. O café, até o começo dos anos 60, ele foi responsável por aproximadamente dois terços das exportações brasileiras. Em 1887, portanto ainda no Império, o imperador Dom Pedro II instalou a Imperial Estação Experimental de Campinas, que hoje nós conhecemos com o nome de Instituto Agronômico de Campinas. O Instituto Agronômico de Campinas foi fundado para subsidiar as pesquisas do café no Brasil. E o século XX do Brasil não é obra da terra roxa ou do sol que Deus nos deu. é obra desses dois fatores aos quais nós adicionamos o suor e os neurônios de muitas mentes abnegadas. Alguém dirá, bom, mas é o café. E eu responderei, pois bem, a Embraer é uma empresa dos anos 60, que fez sucesso comercial nos anos 90, que é hoje a quarta empresa aeronáutica do mundo. Esta empresa não começou em 1969, nem começou quando foi formado o ITA. Começou em 1928. Em 1928 se reuniram alguns homens de grande visão, talvez de grande ambição, que se disseram o seguinte, como é que pode um país continental destas dimensões não ter meios eficientes de transporte? E de 1928 a 1934 eles organizaram o primeiro congresso brasileiro da aeronáutica. E neste primeiro congresso brasileiro da aeronáutica se decladearam duas tendências que estarão presentes sempre no desenvolvimento brasileiro. A primeira diz assim, eu quero ter logo. Como é que eu tenho logo? Traz, manda ver, põe para dentro. E a segunda tendência diz assim, bom, mas será que um país pode depender sempre, o tempo todo, de tecnologia, de produtos, de serviços vindos de fora? E foi a resposta negativa a esta segunda pergunta que fez com que, alguns anos depois, o Brasil fosse aos Estados Unidos contratar um engenheiro norte-americano que, pouco conhecido e talvez pouco reconhecido no Brasil, que foi o fundador do primeiro departamento da primeira faculdade, talvez da primeira universidade tecnológica de verdade que o Brasil já teve, um engenheiro chamado Robert Smith, que, 10 ou 15 anos depois, 10 ou 15 anos depois, tinha no ITA engenheiros de mais de 20 nacionalidades diferentes. E foi para fazer aviões no Brasil que o Brasil foi buscar conhecimento no mundo todo. Eu peguei estes dois exemplos extremos, mas eu podia pegar uma infinidade de outros exemplos. O Brasil é hoje o país mais competitivo do mundo em soja. E alguém dirá, pois não, terras férteis e muito sol. Pequeno detalhe, a soja odeia sol. E foi a ciência brasileira que ensinou a soja a suportar sol. Não foi um, não foi um, digamos, uma dádiva de Deus. Foi uma construção da ciência brasileira. Não apenas nós ensinamos a soja a suportar o sol, como uma cientista brasileira de origem tcheca, chamada Joana do Berheimer, da qual muitos de nós não ouvimos falar suficientemente, porque os meios de comunicação do Brasil insistem em nos contar que a ciência brasileira vive afastada da realidade do Brasil. Esta senhora, chamada Joana do Berheimer, que trabalhou durante 40, 45 anos em seropédica no estado do Rio de Janeiro, ela ensinou bactérias a trabalhar a soja para nós. E é graças a isso que nós hoje temos a soja mais competitiva do mundo e economizamos anualmente mais de um bilhão de dólares em adubos nitrogenados, porque essas bactérias fazem o prodigioso trabalho de multiplicar o sistema radicular da soja e, portanto, conseguir aumentar a sua captura de elementos nutrientes. eu peguei esses três exemplosinhos só para dizer o seguinte, que um daqueles nossos poetas populares que fala tão bem sobre o Brasil diz que o Brasil não conhece o Brasil. E é verdade, o Brasil não conhece o Brasil e frequentemente mistifica-se a si próprio. A ciência brasileira e a realidade brasileira, na minha opinião, e eu disse voltarei em breve para este departamento e pretendo consagrar nos próximos anos a estudar aprofundadamente este assunto, a ciência brasileira não vive de costas para a realidade brasileira. Entretanto, por uma série de razões, a realidade econômica do Brasil construiu-se sobre um modelo que durante várias décadas foi extremamente funcional, extremamente produtivo e mundialmente reconhecido como eficiente. Se qualquer um de nós buscar revistas e jornais internacionais, não precisamos falar de nós, não. Se pegarmos revistas e jornais internacionais dos anos 70, o mundo se curva à grandeza do Brasil. O mundo aplaude o Brasil. E não é qualquer um, não. A Coreia, no final dos anos 70, sonha em ser Brasil. Esta frase, que parece um pouco provocativa, tem demonstrações várias, inclusive de delegações coreanas que visitam o Brasil à época. Durante mais de 50 anos, este país deu muito certo. E eu ouso afirmar que isso independe um pouco do quadro social em relação ao qual todos nós temos sentimentos de antagonismo variado. quer dizer, um quadro de injustiça, de desigualdades que muitos de nós gostaríamos de ver suprimidos rapidamente. Mas o quadro que eu estou descrevendo independe disto. E mais, as estruturas produtivas que nós criamos e, vou tentar desenvolver em seguida, que nós estamos em fase de reconstruir, de reestruturar, de redirecionar, são uma herança e são uma ferramenta inclusive para resolver estes enormes problemas sociais que nós temos. Uma das coisas mais curiosas do debate brasileiro sobre abertura, estabilização e etc., uma das teses mais curiosas diz respeito ao que aconteceria no Brasil a partir da abertura. À direita, os conservadores diziam aproximadamente o seguinte, esta indústria, esta estrutura econômica resistiu graças a um grau de proteção extremo. Vamos abrir e vamos varrer para o lixo uma parte importantíssima deste tecido industrial artificialmente construído e sem condições de prosperar. A esquerda dizia mais ou menos o seguinte, eu estou simplificando evidentemente, é uma caricatura, vocês me perdoem, não tenho tempo de fazer todos os refinamentos que seriam adequados. Mas a esquerda diria mais ou menos o seguinte, estávamos quase chegando lá, faltava só mais um pouquinho e vem esses caras abrir e destruir tudo. Eu vejo alguns sorrisos, eu não sei se de aprovação ou de reprovação, mas eu estou caricaturando em poucas linhas aquilo que efetivamente aconteceu. A realidade vive nos pregando peças e neste caso pregou peças a ambas as teses. Nem a direita tinha razão e a abertura não varreu o tecido artificial para a lata do lixo, nem a esquerda tinha razão, faltava só um pouquinho, se nos dessem mais um pouquinho de proteção, mais um pouco de subsídios, mais um pouco de fomento, nós teríamos chegado lá. E o fato é o seguinte, queiramos ou não, o tecido industrial brasileiro, a estrutura industrial do Brasil resistiu barbaramente. Não apenas resistiu, como dá sinais de grande vitalidade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que talvez possam parecer um pouco ufanistas, mas eu faço questão, sobretudo nesta audiência. Todos nós, alguém aqui gosta muito de ir ao dentista? Acho que ninguém, né? Ninguém gosta muito de ir ao dentista. Em breve, isso vai mudar. Vocês irão ao dentista como vocês vão a qualquer médico que faz um exame. Vai haver uma broca dentária criada no Brasil, consciência brasileira de primeiríssima qualidade, que cria diamantes artificiais, os implanta sobre titânio e faz uma limpeza de tecidos, digamos, doentes de dentes, sem qualquer dor, barulho ou cheiro. Espetacular, não? Inovação de natureza mundial, nascida neste ambiente em que supostamente a ciência vive de costas para a realidade. Segundo exemplo, todos os que usam óculos sabem como é desagradável limpar os óculos de vez em quando porque a sujeira dos dedos, por exemplo, a sujeira do ambiente deixou suas manchas na lente. Ciência brasileira, empresa, se chama-se Optoeletrônica, está instalada em São Carlos, a empresa Optoeletrônica desenvolveu nanotecnologia que permite fazer lentes autolimpantes, quer dizer, qualquer mancha de natureza orgânica, normalmente o são, reage com a camada de nanotecnologia e produz vapor. E a lente está sempre limpa. Inovação mundial de origem brasileira, criada pela ciência brasileira, atenção, neste caso, com uma brilhante adição. O laboratório do qual nasceu a empresa que produz hoje este material, foi criado este laboratório no começo dos anos 80, quando o pesquisador, ao voltar do seu doutorado no exterior, encontrou a seguinte dificuldade, demorava muito tempo, por causa da substituição de importações e da burocracia alfandegária, para ele importar os equipamentos que ele precisava. E ele começou a desenvolver equipamentos. a criatura cria o outro totalmente diferente, a substituição de importações criou a mais alta tecnologia e, às vezes, a história tem estas dialéticas. Mas eu vou passar ao terceiro exemplo, eu peço desculpa se alguém se incomodar com ele, mas é o seguinte, no Brasil a gente pode não gostar dos presidentes da República, mas a gente os elege e, graças a uma inovação brasileira chamada urna eletrônica, quem preside o país foi eleito, os votos foram somados, totalizados e quem governa o país foi aquele que teve mais votos. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, não é assim no mundo todo. No México ainda não se sabe quem é o presidente e nos Estados Unidos as últimas duas eleições foram decididas na fraude pequena inovação brasileira a urna eletrônica teria evitado esses inconvenientes e falam depõem contra a democracia. quer dizer, então, que o quadro é róseo. Não, o quadro não é róseo. O quadro é um quadro em mudança e a questão é como é que nós aproveitamos o que de melhor nós construímos a partir desta estrutura e lhe damos projeção efetiva. Quer dizer o seguinte, nós temos a ordem eletrônica? Temos. É uma inovação classe mundial? Perfeitamente. Se nada for feito morrerá no Brasil. Nós temos lentes auto-limpantes? Perfeitamente. Temos brocas para dentista? Perfeitamente. Nós temos inovações de natureza mundial que são, se você quiser, inadequadas às estruturas econômicas que nós temos no Brasil. Porque quanto tempo demora para uma empresa obter todas as ajudas, todos os apoios, todos os fomentos necessários a transformar estes avanços técnicos, produtivos, econômicos, em empreendimentos adequados à sua estatura, à sua estatura técnica. Quer dizer, se a inovação é de natureza mundial, tem que ser também mundial a sua produção, a sua comercialização, as patentes, etc, 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 os mecanismos de financiamento e por aí afora. E eu estou dizendo isso para introduzir o próximo assunto, que é o assunto que diz respeito ao chapéu BNDES, propriamente dito. Talvez o Amato preferisse que eu falasse só com esse chapéu, mas eu, enfim, eu não resistia a mostrar como se chega a esse chapéu e como eu fui parar nesse trabalho. Quando nós fomos para o BNDES, quando eu digo nós, é porque eu fui convidado por um grupo de pessoas que assumiram logo após a saída do presidente Carlos Lessa, na primeira fase foi o presidente Guido Mantega e atualmente é o presidente Demian Fiocca. O BNDES é uma instituição republicana, mas o regime é presidencialista. O presidente é o presidente e é presidente mesmo. E, nesse processo, houve uma série de discussões e uma das discussões é qual é o papel da inovação na nova fase do desenvolvimento brasileiro. Há 39 anos atrás, há 39 anos, perdão, saiu do BNDES uma instituição chamada FINEP, Financiador de Estudos e Projetos, que nos últimos, nos últimos quatro décadas, tem se ocupado de fomentar a inovação. E o faz muito bem. como tudo no Brasil, o faz daquele nosso jeito. Nós, ao mesmo tempo que compramos vitamina para os campeões, nós compramos bengalas para os deficientes. Uma imagem, talvez um pouco politicamente inadequada, mas, no fundo, no fundo, no fundo, nós não somos darwinistas no sentido estadunidense da expressão. Nós não gostamos de ver empreendimentos morrerem. Nós tentamos salvar todos. E todas as políticas públicas no Brasil têm um pouco essa característica. Nós damos competição, mas não competição demais a ponto de que alguém possa morrer. Então, nós ficamos divididos nisso, né? E talvez um dos defeitos, não apenas da FINEP, mas de todos os organismos públicos de fomento, é que nós distribuímos, pulverizamos, talvez excessivamente os recursos que nós temos, né? Bom, mas a FINEP nasceu com a missão princípua de financiar o desenvolvimento tecnológico e inovação. E o faz a partir de certos critérios, mas sem a capilaridade, o volume, a densidade, a amplitude necessários para a nova fase de inovação. Era possível pensar num outro arranjo institucional? Talvez fosse. Inclusive, o arranjo institucional de pensar se a FINEP saiu de dentro do BNDES há 39 anos, por que não volta? Por que não reorganiza institucionalmente o aparelho do Estado para passar a ter esta função de uma forma mais vigorosa? Não foi assim que foi decidido e o BNDES decidiu entrar no campo da inovação. E eu não vou falar só de como o BNDES tentou entrar no campo da inovação, mas eu vou falar de duas importantes inovações que o BNDES fez ao entrar no campo da inovação. Duas importantes inovações que eu acho que são contribuições importantes que passam um pouco desapercebidas e que eu acho que nós deveríamos meditar um pouco sobre o significado delas. O BNDES criou três programas para apoiar a inovação. O primeiro se chama PDI, quer dizer Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Se destina ao esforço inovativo das empresas sobretudo em termos de constituição de capacidades digamos de ciência, tecnologia e inovação. Como é que eu crio ou absorvo conhecimento para criar novos produtos? E quando o BNDES fez isso ele selecionou um pouco do seu dinheiro o dinheiro do BNDES ao contrário do dinheiro do FNEP é um dinheiro não orçamentário é um dinheiro digamos do seu capital é um dinheiro que lhe pertence portanto não pode ser contingenciado pelo governo quando o BNDES fez isso ele fez isso em condições extremamente vantajosas essa linha de financiamento é uma linha que supostamente daria prejuízo ao banco ela cobra 6% de taxa de juros sem nenhum outro encargo alguém dirá mas isso dá prejuízo você está subsidiando a inovação sim foi esse o objetivo foi isso que o banco decidiu fazer pequeno detalhe no mundo desenvolvido na maior parte dos países que apoiam decisivamente a inovação esse dinheiro é dinheiro não reembolsável no caso do BNDES a empresa paga de volta com juros abaixo da taxa de juros vigente no mercado mas paga de volta na maior parte dos países do mundo as empresas recebem algum tipo de crédito fiscal financeiro através do qual fazem pesquisa a segunda linha que o BNDES fez é uma linha que se chama inovação-produção você criou a sua inovação você quer levá-la ao mercado para isso existe uma linha que cobra juros TJLP mais nenhum encargo e finalmente criou um programinha pequeno muito pequeno chamado FUNTEC fundo de tecnologia para aqueles que não não tem história dessas instituições tão presente o BNDES criou a primeira vez o FUNTEC em 1961 um grande número dos programas de pós-graduação existentes no Brasil foi criado por esse FUNTEC em 1961 durante vários e vários anos os programas de pós-graduação do Brasil viveram basicamente de dinheiro desse FUNTEC criado pelo BNDES nesse caso aqui é um programa modesto limitado simplesinho que tem se tudo correr bem um orçamento de 150 milhões se destina a recursos não reembolsáveis para quatro áreas principais das quais eu posso nominar três o primeiro energia renovável o segundo doenças negligenciadas e o terceiro soluções eletrônicas informáticas ou biotecnológicas para o agronegócio brasileiro mas as duas inovações que eu queria mencionar são inovações que tem que ver com pequena e média empresa e eu não as menciono pelo seu acerto porque elas num certo sentido resolvem alguns problemas mas elas sobretudo apontam que o problema que nós temos pela frente talvez seja muito maior que são as seguintes o BNDES é um banco um pouco maior do que o Banco Mundial um pouco maior é verdade que tem menos funcionários antes que alguém diga que tem gordura a máquina está emperrada etc tem um orçamento maior do que o Banco Mundial e tem menos funcionário do que o Banco Mundial é e habitualmente o banco opera diretamente para operações a partir de 10 bilhões e indiretamente em esquemas como aqueles que o Nelson colocou aqui é indiretamente quer dizer tem uma rede de agentes financeiros que operam com recursos do BNDES e o BNDES digamos tem cede a esses bancos os recursos eles operam e devolvem ao banco o dinheiro com uma margem abaixo de 10 milhões não adianta nem pegar o avião para o Rio de Janeiro porque você não será recebido se for recebido vai receber cafezinho será tratado com a cordialidade típica do Brasil mas dinheiro que é bom você não vai levar nada nas linhas de inovação que foram criadas qualquer empresa de qualquer tamanho tem acesso ao BNDES por que que esta inovação para nós é importante significa tratar efetivamente inovação de forma diferenciada significa que um pequeno projeto de uma empresa que queira durante quatro anos contratar dois engenheiros um engenheiro e um técnico para desenvolver um produto pode ir buscar dinheiro ao BNDES as portas estão abertas segunda inovação importante bom você deve imaginar o reboliço que isso cria numa instituição que habitualmente cuida de empresas como Volkswagen Cosipa CSN Suzano Vale do Rio Doce Petrobras etc de repente você está confrontado a um mundo de problemas totalmente diferente do mundo que você tinha habitualmente a tua frente e a segunda inovação institucional a meu juízo mais importante do que a primeira é a seguinte o banco é uma das coisas que você aprende lá quando você chega ao BNDES na terceira ou quarta escorregada que você dá na casca de banana alguém levanta a mão e te diz isto aqui é um banco nacional de desenvolvimento econômico e social nesta ordem quer dizer o banco vem em primeiro lugar e um banco nacional presta contas ao tesouro o desenvolvimento vem depois o econômico em quarto lugar e o social todo mundo se lembra foi o Delfim que o criou em 1981 e portanto ele é um enfeite que está lá exatamente para cumprir a função de enfeite pois bem um banco funciona com o que? um banco funciona querendo receber de volta o dinheiro que emprestou por isso é fundamental na atividade bancária algo chamado garantias nas linhas de inovação empréstimos até 10 milhões estão dispensados de garantias reais as garantias dos sócios são suficientes e isso quer dizer o seguinte o banco começa a partir de agora a ter que avaliar negócios e ter que avaliá-los prospectivamente se você quiser o Getúlio criou o BNDES em 1952 e ele criou depois de 15 anos de exercício da presidência e 5 anos de exílio para o exílio foram duas pessoas com ele para a fazenda de São Borja está aqui o gaúcho que não me deixa mentir foram duas pessoas seu guarda-quartas e um homem que o acompanhou nas suas reflexões durante 5 anos e que veio a ser o primeiro presidente do BNDES uma das uma das insuficiências que ele constatou do desenvolvimento brasileiro era a falta de um pulmão financeiro e o pulmão financeiro que foi criado foi criado para mudar as estruturas econômicas do Brasil atenção estruturas econômicas do Brasil não foi não foi criado para mudar as estruturas sociais do Brasil isso quer dizer que o B do banco veio sempre antes do D de desenvolvimento por que que isso é importante? porque o esquema de garantias é um mecanismo de continuidade da riqueza passada sobre a riqueza futura quem tem acesso aos recursos da finança é quem tem garantias a oferecer quem tem garantias a oferecer é quem normalmente tem um passado de capital de acumulação de recursos etc no caso da inovação isso nos coloca uma enorme contradição qual é a enorme contradição? a inovação não é o passado é o futuro como é que você vai cobrar do futuro garantias? as garantias são dos negócios estabelecidos não são dos negócios prospectivos então eu disse que eu ia falar de duas inovações institucionais eu considero que esta segunda é mais importante mas ela no fundo nos coloca todos os que pensam desenvolvimento brasileiro seja da perspectiva das empresas em geral seja do perspectiva que o Casaroto colocou das pequenas e médias empresas nos coloca o desafio de conseguir libertar o espírito empreendedor dos brasileiros que todos nós reconhecemos que existe de um esquema de garantias que visivelmente é incompatível com o desenvolvimento desta enorme energia criativa que nós temos então talvez ao nós termos conseguido dar esta pequeniníssima contribuição porque este esquema de garantias incide sobre um bilhão de reais de um orçamento de cinquenta bilhões de reais e quem sabe fazer a conta já viu que é só dois por cento apesar disso é uma sementezinha que nós gostaríamos que quem sabe prosperasse e que fosse acompanhada por outras instituições e que fosse quem sabe levada ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal este país este país ainda possui quatro bancos públicos da maior importância além dos bancos regionais Caixa Econômica Federal Banco do Brasil BNDES FINEP além evidentemente dos bancos regionais e nós se pudéssemos começar a transitar para um esquema de financiamento em que o futuro interpretado como é possível tem um peso pelo menos tão importante quanto o passado e as garantias talvez isso nos permitisse voltar a trilhar uma trajetória eu não vou dizer tão promissora quanto era aquela dos anos 30 40, 50, 60, 70 mas quem sabe que mesmo sem ser tão promissora ela pudesse ser bastante mais efetiva bastante mais substantiva e quem sabe agora tivesse um tempero social realmente mais transformador obrigado a todos obrigado João eu acho que no começo ele se desvencilhou de falar com a camisa ou chapéu do BNDES mas assumiu um pouquinho no finalzinho e acho que foi muito esclarecido obrigado João eu de imediato passo a palavra ao professor Oswaldo Massambani da agência USP de inovação para fechar o ciclo de palestras desse painel e depois se possível e se todos estiverem motivados e sem muita fome a gente poder encaminhar algumas questões para um debate que tem aí uma base de informações muito ricas muito obrigado professor boa noite a todos e a todas eu gostaria de agradecer o professor João Amato e o professor Reinaldo Pacheco pelo convite de estarmos aqui eu queria entre dois grandes banqueiros que estão aqui na mesa eu queria me referir na realidade um pouco sobre a dificuldade do empresário em promover o desenvolvimento da competitividade na empresa nós temos uma história muito rica em São Paulo no Brasil todo mais em particular em São Paulo nós somos o estado locomotiva dessa nação nós puxamos o desenvolvimento econômico pelo poder empreendedor da indústria paulista e do empreendedorismo dos empresários ao mesmo tempo nós somos o estado que tem a melhor estrutura a infraestrutura científica e tecnológica da nação nós somos responsáveis hoje enquanto São Paulo como produto interno bruto nós somos responsáveis por quase 40% do total nacional quanto ciência nós somos responsáveis só a USP por 25% do conhecimento científico e tecnológico gerado do país entretanto nós temos um desafio que eu acho que é um dos mais importantes que a nação passa nesse momento que é como conseguir competitividade da empresa para vencer o mercado e manter emprego e renda de modo que essa é uma experiência interessante no sentido de que ao prospectar os empresários paulistas em termos da sua demanda por conhecimento o que nós percebemos é que ele está desinstrumentado para alcançar o objetivo de aumento da competitividade do seu produto nós nós tivemos nós tivemos aqui uma porção de informações com relação a disponibilidade de recursos mas nós não estamos tendo condições de fazer com que o empresário vá buscar esse dinheiro ele não tem estrutura de IP&D dentro da sua empresa de modo que eu queria comentar um pouco com vocês um projeto que estamos fazendo dentro da Universidade de São Paulo e o IPT no sentido de induzir e acelerar a questão a questão da indução em termos de recursos ela está disponibilizada mas em termos de projeto para a empresa nós estamos tendo absoluta dificuldade de fazer com que o empresário tenha dinâmica tenha condições de ir buscar esses recursos de modo que eu gostaria de comentar um projeto para o qual fomos procurados pelo centro das indústrias de São Paulo quer dizer o centro das indústrias de São Paulo o complexo desse empresariado paulista procurou a Universidade de São Paulo e o IPT para dizer o seguinte senhores vocês que tem toda a estrutura laboratorial todo o capital humano para suportar o desenvolvimento da ciência em que medida vocês nos podem ajudar no sentido de transferir conhecimento e informação para que o empresariado possa buscar os recursos que estão sendo disponibilizados nós fizemos na verdade um esforço no sentido de prospectar a demanda quer dizer o que nós queríamos aprender entre o IPT e a USP em particular nessa nova visão da universidade de estimular essa conexão com o setor empresarial em que medida nós podemos identificar a demanda pelo desenvolvimento tecnológico de um conjunto de empresas numa região paulista nós fizemos um projeto de seis meses e é sobre isso que eu queria fazer um sobrevoo rápido para que a gente ainda tenha tempo de discutir os aspectos trazidos mas nós usamos na realidade a região central do estado de São Paulo que é conhecida como a região mais poderosa em termos de infraestrutura de ciência tecnologia e inovação São Carlos e Araraquara nós temos a USP São Carlos que é uma uma unidade um campus absolutamente competente na área de ótica fotônica materiais computação engenharia processos enfim e computação também e juntamente com a USP nós temos a Federal de São Carlos que é outra instituição extremamente vigorosa dentro das ciências hardcore das ciências mais duras e o que que nós identificamos quer dizer o complexo das empresas nessa região representado pelo centro das indústrias em São Paulo nas regionais de Araraquara e de São Carlos nos coloca a seguinte coisa a seguinte questão vamos inspecionar as empresas que estão vinculadas ao nosso complexo e vamos identificar o perfil dessas empresas e trabalhar com elas para identificar que tipo de demanda tecnológica hoje eles estão experimentando nessa sua atividade e que sobre o qual eles precisam de suporte tecnológico nós mapeamos então a partir daí as demandas por inovação mapeamos as ofertas que temos disponíveis tanto no sistema na região como também no estado e identificamos a estrutura de projetos o próximo na realidade o conceito básico que está por trás disso é como potencializar o sistema local de inovação a partir da região central quer dizer como é que nós pegamos uma região central e olhando para ela fazemos um diagnóstico da oferta e da demanda nós não nos balizamos pela oferta mas sim nos balizando pela demanda quer dizer em que medida essa demanda nos diz respeito a poder ajudar ajudar em que sentido desenhar um projeto colocar alunos transitando dentro desse projeto contratar esse projeto seja esse ou por aquele mecanismo disponível de modo que nós fizemos um esforço de mapeamento do processo envolvendo todas as unidades na região de São Carlos o IPT a Embrapa e o Centro Paula Sousa as diretorias regionais do Siesp inclusive as entidades privadas de ensino que estão na região o próximo na realidade a ideia básica é identificando as empresas que perfil de empresas eles são que tipo de arranjo produtivo existe dentro da região quais as características básicas das demandas que eles têm e aí nesse sentido o próximo nesse sentido o importante é que não basta você ir a empresa e visitar a empresa você tem e aí foi feito um diálogo direto com a alta gerência da empresa nós estamos falando com o empresário com o dono da empresa e nesse quadro na realidade estamos falando no conjunto das empresas com empresas pequenas e médias empresas das duas regiões vinculados ao centro de indústria o próximo o que nós temos de pano de fundo foi buscar um mapeamento da análise das indústrias da região e aqui usamos um trabalho do Renato Garcia que levantou um perfil de pano de fundo para ver onde as empresas do centro das indústrias estavam localizadas ou que perfil elas tinham em relação ao complexo das empresas nós selecionamos um conjunto no conjunto de todas as empresas praticamente 100 empresas da região de Araraquara e de São Carlos um conjunto de 100 empresas em cada uma dessas diretorias isso significou praticamente nesse conjunto de empresas 70% do produto industrial oriundo desse conjunto nas duas cidades sai desse conjunto dessas empresas vinculadas ao centro das indústrias de modo que aqui temos indústrias de todo o perfil temos indústrias do setor metal mecânico do setor ótico do setor de alimentos enfim fármacos estão todas aí o próximo fizemos o mesmo para a região de São Carlos e nós a partir daí trabalhamos um conjunto de indicadores na realidade que permitiu perceber a característica da empresa em termos do seu potencial de aporte tecnológico todas as empresas que estão ali tem um perfil é um conjunto de perfis que teriam que ser estratificados pela natureza específica da necessidade de aporte tecnológico nós criamos uma série de indicadores percebendo se essa empresa tem P&D dentro se ela contrata se ela tem pessoal qualificado dentro quer dizer uma série de indicadores permitiu nos identificar quais das empresas nós visitaríamos para buscar a demanda tecnológica nós fizemos portanto para as duas para o conjunto dessas 100 empresas em cada uma das duas regiões nós selecionamos 42 empresas foram 18 empresas em São Carlos e 24 empresas em Araraquara ao dialogar com essas empresas nós identificamos na realidade próximo próximo nós identificamos eu vou já ao final para reduzir o tempo mas nós identificamos que o conjunto dessas empresas podia ser identificado quantos quantos projetos nós tínhamos demandados pelos empresários o próximo nós criamos na realidade um mecanismo de diálogo com as empresas num portal onde cada uma das empresas tiveram acesso e colocando os seus projetos dentro dessa desse sistema o próximo próximo de modo que nós identificamos dialogando com cada empresa foi buscado o projeto específico que essa empresa tinha demandado esse é o conjunto das empresas visitadas dentro da região foram um total de 42 dessas 42 nós identificamos 30 empresas que apresentaram projetos o próximo dessas empresas nós temos 9 projetos que foram totalmente estruturados o próximo e no conjunto todo 30 projetos 9 projetos formatados 1 PIP na FAPESP 1 PIT em construção 3 projetos em contratação e 1 projeto contratado quer dizer eu vou encerrar por aqui na realidade o que se pode identificar é que no diálogo com os empresários e diretamente com eles o que se viu é que há uma absoluta carência por relacionamento com o sistema de ciência e tecnologia os seus projetos são projetos que tem todas as características para serem subsidiados pelas agências de fomento seja FAPESP seja FINEP ou seja o próprio contrato do empresário esses 30 projetos estruturados estão absolutamente em condição de ser contratados o que significa que não há nem quem está dialogando com eles e nem eles tendo condição de vir buscar os recursos tanto na universidade como irem buscar os recursos que estão disponíveis o exercício que nós fizemos nesses três meses demonstra que há na realidade uma possibilidade de que se organizados o sistema de ciência e tecnologia em termos de um de uma forma relacional que é mais nova do que temos antes porque nós estamos passivamente interagindo com o setor empresarial nós estamos hoje muito mais conscientes dessa relação e portanto abrindo canais de diálogo com o setor empresarial e isso dá resultado quer dizer em seis meses de projeto fica claro que se nós abrimos esse diálogo intensificarmos essa relação aceleramos esse processo e resultados certamente estarão ajudando e acelerando o processo de desenvolvimento que nós queremos enfim eu vou deixar por aqui João obrigado obrigado ao professor Massambani que nos ilustrou de maneira muito concreta objetiva algumas ações que a universidade vem fazendo através dessa agência de inovação da USP complementando as colocações anteriores eu gostaria de apesar do adiantar da hora abrir aí a palavra a plateia para alguns questionamentos para um debate que a gente possa desenvolver de imediato alguma pergunta eu vou dar então para não perder tempo já que ninguém se manifestou vou tentar iniciar um debate que tem a ver muito com a finalidade com a missão dessa instituição que é a universidade além de ações como essa que o professor Massambani já revelou a universidade tem fundamentalmente por princípio a formação de recursos humanos a capacitação de profissionais que logicamente vão se inserir no mercado de trabalho e já é uma questão recorrente que tem a ver com o debate do tipo de perfil de profissional com o tipo de recursos humanos que a universidade forma lógico isso tem a ver com a questão mais imediata que é a questão da estrutura curricular mas eu acho que tem também com uma questão mais de fundo que é que tipo de estímulos a universidade através dos seus agentes de transformação que numa sala de aula é fundamentalmente o professor pode provocar no sentido de uma transformação de fato de uma concepção de formar recursos humanos para serem empregados em empresas para uma proposta de formação de recursos humanos que tenha essa motivação da inovação como princípio norteador do processo educacional quero dizer até numa num pequeno uma pequena troca de impressões aqui com o professor William Braga durante o o almoço de que forma pensar em estruturas e modelos educacionais que no fundo passa por uma questão de modelo mental que dá substância a um projeto de ensino que tipo de propostas alternativas a gente poderia pensar em relação a programas de capacitação profissional que hoje é muito capacitação gerencial nos moldes dos MBAs e aí pensar em algo que eu e o Reinaldo já vimos algum tempo desenvolvendo junto com outras instituições principalmente com a Universidade de Bolonha que tem a proposta de um programa de um programa de educação continuada que focalize a questão da inovação e logicamente com base nas ciências aplicadas nas ciências tecnológicas basicamente um programa do tipo engenharia da inovação coisa do tipo eu gostaria então de provocar esse debate com essa questão que tem a ver fundamentalmente com a formação de recursos humanos como é que a mesa encara isso se tiver mais alguma pergunta na mesma direção acho que poderíamos complementar ou talvez mesmo que não outras perguntas para fugindo um pouquinho dessa sua proposta professor eu queria conversar um pouquinho com o professor João Furtado com relação o que ele acha da diferença dos recursos que estão disponíveis quer dizer a gente tem uma quantidade de recursos disponíveis em recursos em uma quantidade até que grande e a minha preocupação é o seguinte você mesmo colocou se você falou quando você vai pedir 10 mil reais uma quantidade de dinheiro pequeno no BNDES você nem é recebido no BNDES você é recebido toma um cafezinho mas não recebe o dinheiro se não falta alguma coisa intermediária um recurso menor para não para a inovação de ruptura mas para aquela inovação que a maioria das empresas está pronta a fazer porque a inovação de ruptura não é para qualquer empresa a maioria das nossas empresas vai precisar fazer inovação mas inovação aquela inovação que o Manuel de Oswald fala inovação para ela mesmo inovação para uma determinada quantidade de mercado e não uma inovação mundial será que não dá para a gente pensar em alguma coisa de menor valor e que seja mais simples para que mais empresas possam estar absorvendo se aproveitando disso e tem mais uma pergunta lá do professor Alvaro que levantou a mão é isso e acho que depois podemos passar aqui a mesa basicamente a minha pergunta é direcionada também ao professor João Furtado como é que o BNDES pretende superar essa contradição com relação ao aspecto da inovação que o senhor mencionou e segundo lugar dado a época das eleições agora qual sujeito está como é que o BNDES do ponto de vista técnico é influenciado pelas sucessivas mudanças de governo com linha ou em cima da exposição que o senhor fez obrigado acho que podemos as respostas começar João foi o mais mencionado aqui é é eu vou começar pela pergunta do Amato com um comentário que eu já fiz nessa sala numa outra oportunidade os estudantes que chegam à Universidade de São Paulo a gente não pode reclamar da qualidade deles a gente pode reclamar de muitas coisas mas não pode reclamar da qualidade deles entretanto eles chegam aqui aproximadamente pelo menos no décimo segundo ano escolar deles décimo segundo ano escolar e lá pelo terceiro quarto ano a gente pega indivíduos que estarão há mais ou menos dezesseis anos na escola e a gente vai dar para eles uma pitada de empreendedorismo então eles vão fazer um cursinho rápido de empreendedorismo eventualmente eles vão sair daqui sem nenhum conhecimento sobre esse assunto vão fazer um curso do SEBRAE de uma semana no qual a gente pretende lutar contra uma tendência que nós implantamos de uma forma férrea durante dezesseis anos qual seja a de que os alunos não são feitos para fazer perguntas diferentes ou difíceis elas no máximo atrapalham um pouco a aula tolerância zero com relação a insistência com perguntas que não parecem fazer parte do universo imediato das preocupações da aula nós somos um país que universalizou o sistema educacional e infelizmente esta universalização também pode significar que nós obrigamos todos a pensar pela mesma bitola de acordo com os mesmos cânones de acordo com as mesmas regras sem nenhum espaço para originalidade para criatividade eu louvo neste sentido os cursos que a USP recém criou onde se aplica a metodologia do PBL que eu espero consiga reverter parcialmente uma tendência opressiva totalmente opressiva do sistema educacional brasileiro que num certo sentido degrada entorpece destrói a atividade e o espírito empreendedor de todas as pessoas isso com relação a questão do amato eu confesso o seguinte o BNDES é a mais importante instituição do desenvolvimento brasileiro e daí algum de nós pode estar contente com o desenvolvimento brasileiro algum de nós francamente pode estar contente com o ponto em que nós chegamos no desenvolvimento brasileiro eu não estou querendo com isso dizer que nós não fizemos nada nós fizemos muito mas fizemos muito menos do que temos obrigação de fazer e do que o povo espera que a gente faça o que eu quero dizer com isso é que eu não sei desculpe eu não ouvi seu nome ou você tá como? Larubia eu Larubia o que eu posso dizer é o seguinte eu apresentei as duas inovações que nós fizemos como uma pequena contribuição que faz parte dessa enorme construção que o Brasil vem fazendo com governos mais assim ou mais assado há muito tempo o BNDES foi criado em 1952 atravessou 50 anos de história e mais numa direção ou mais em outra direção colaborou com várias fases do desenvolvimento brasileiro estas inovações que nós criamos são uma gota d'água mas quem sabe são também uma semente para redirecionar quando eu lhe disse que nós colocamos um limite inferior baixo para estes empréstimos com relação a inovação evidentemente nós não estamos falando de microempresa nós estamos falando de empresas de um certo porte e nós visitamos muitas instituições empresariais antes de criar essas linhas conversamos com todo mundo que nós pudemos tentando não fazer besteira ou se fôssemos fazer besteira que fôssemos fazer besteiras comedidas ouvindo a opinião das pessoas e nos perguntaram assim mas 500 milhões vocês vão dar 100 milhões para 5 empresas 50 milhões para 10 empresas e nós respondemos o que nós gostaríamos de dar era 1 milhão para 500 empresas que pudessem montar no interior delas laboratórios unidades equipes dedicadas ao desenvolvimento tecnológico e inovação nós temos resultados mitigados tem tanto pedido grande de empresa grande quanto pedido pequeno de empresa menor não sei qual vai ser o resultado final Álvaro você faz uma pergunta muito preocupante realmente muito preocupante eu vou respondê-la em dois planos primeiro plano todos nós conhecemos as instituições brasileiras o bastante para sabermos que em várias delas há problemas grandes no BNDES que é uma instituição que faz muito